Salve salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube, pessoal olha aqui onde que eu tô Eu tô... é que é um lago, tá? Que tem onda, né? Isso aqui também é água do mar E onde que eu tô aqui, pessoal? Tem bastante pedras, ó, tem bastante pedras aqui E nesse vídeo aqui, pessoal, é claro que antes da gente iniciar Eu vou pedir pra vocês se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Ativar as notificações pra não perder o conteúdo, tá ok? Não esquece também de deixar o seu comentário aí, tá certo? Pessoal, deixa eu falar pra vocês o seguinte O porquê que é utilizado pedras, né, pra serem colocadas nos assentamentos Que são os famosos ocultás Ocutás, né, pra quem não sabe, tem o mesmo significado que pedra É isso mesmo, né? E existe vários tipos de pedras, tá ok, pessoal? Existe a pedra do rio, a pedra da praia, que é a pedra de fogo e por aí Ou seja, existe vários tipos de pedras, né, vários tipos aí de ocultás Que são colocados, como eu disse, nos assentamentos E por que são colocados, ou são colocadas, né, pedras nos assentamentos Qual é a finalidade? Qual que é o propósito? Primeiramente, a gente tem que entender que a pedra, por si só, ela é natural Ela faz parte da natureza Antigamente, pessoal, os mais velhos dentro da religião, tá ok? Saíam para a natureza E quando eles encontrassem uma pedra que se identificasse com o seu orixá Então era aquela pedra que eles usavam, tá ok? Hoje em dia, é claro que muitas das vezes é de forma aleatória Mas necessariamente, ou seja, antigamente, os mais antigos, eles saíam, né, no meio da natureza Para encontrar uma pedra que se identificasse com o seu orixá Ou seja, eu estava andando ali, na mata, estava andando em determinado local E se eu visse uma pedra que me chamasse a atenção Ou uma pedra que tivesse alguma ligação com o meu orixá Eu usaria aquela pedra no assentamento E é claro que a gente também tem aí o assentamento de Exu Ou o assentamento de Pombogira Que também são utilizadas, né, as pedras, tá? Que são os ocultás Como eu disse, a primeira coisa é porque faz parte da natureza A segunda questão, pessoal É que a pedra, ela simboliza firmeza Além de simbolizar firmeza, ela simboliza segurança, né, e algo duradouro, tá ok? Então, a pedra dentro de um assentamento, ela vai trazer este simbolismo, tá ok? Uma outra questão também, que praticamente é uma curiosidade que muitos não sabem A pedra, pessoal, ela muitas das vezes foi utilizada para representar em si uma imagem Seja uma imagem de um orixá ou imagem de uma entidade Vou contar uma história bem rápida para vocês Antigamente, no tempo da escravidão Quando os negros chegaram aqui no Brasil Eles não podiam colocar os seus santos nos seus altares Então, eles eram obrigados a colocar os famosos santos católicos Aonde que surgiu aí o sincretismo, tá ok? Mas o que que esses escravos eles faziam? Eles faziam um furo debaixo da imagem, tá? E dentro da imagem, eles colocavam uma pedra Aquela pedra que estava dentro da imagem Era a representação do seu orixá Então, por muito tempo, os negros utilizavam essas pedras Colocadas dentro das imagens católicas Para trazer a energia e para simbolizar aí O seu orixá, o seu ancestral Só para vocês terem noção O quão valor tem uma pedra, gente O quão valor tem um ocultá É claro que a gente poderia falar muito mais histórias Falando sobre os ocultás, sobre as pedras Entre vários outros elementos, tá ok? Mas esse vídeo vai se encerrar aqui Mas eu quero também, pessoal Que você deixe aí nos comentários Se você deseja ou se você quer Que a gente fale sobre algum elemento Alguma coisa Ou se você até mesmo deseja Que a gente fale mais sobre os ocultás Tá ok? Mas é isso Espero que todos tenham gostado Até o nosso próximo vídeo E axé a todos! Patric, eu entendi uma coisinha Tchau! Tchau! Tchau!